Então, assim, para a gente formar uma imagem mais acurada dessas circunstâncias, em que a Legenda Aura floresceu, tem que observar, de início, que o livro e o conjunto dos aspectos da sua existência, ou seja, as práticas de leitura, as formas de produção e reprodução, a sua circulação, eram bastante diferentes do que são hoje. Eram, na Idade Média, muito diferentes. Na transição da Alta para a Baixa Idade Média, que é o período de publicação da Legenda Aura, ela está localizada mais ou menos nesse período, mais para a Baixa do que para a Alta, o quadro era mais ou menos o seguinte. O livro era um objeto raro e bastante valioso. Dois exemplos. No século XII, um abade, um abade chamado Samson, pagou a bagatela de 20 marcos por um exemplar das escrituras. Você pensa, tudo bem, professor, mas o que é 20 marcos? 20 marcos era suficiente para você comprar uma casa na cidade, para você ter uma ideia. Em 1374, isso aí já é o quê? Isso aí era aproximadamente 100 anos depois do surgimento da Legenda Áurea, o rei da Inglaterra, Eduardo III, pagou 66 libras, quer dizer, mais de 66 libras. Com esse valor, ele comprava três casas em Londres, em Londres. Ele pagou isso por um, não foi nem pelas Sagradas Escrituras, foi por um livro de romances. A biblioteca, as bibliotecas ocidentais, eram localizadas principalmente em mosteiros, em universidades, e por isso inacessível ao público leigo. E também faz, porque a maior parte do público leigo era também analfabeta. Mas, além disso, elas possuíam um acervo ridículo, em termos quantitativos, quando comparadas às bibliotecas do mundo árabe e de Constantinopla. Por exemplo, no século X, quer dizer, já, digamos assim, num período mesmo ali de transição, da alta para a baixa etapa de média, a biblioteca do Grão Anvisi da Pérsia acumulava invejáveis 117 mil volumes. Para você ter uma ideia, a biblioteca de Paris, nesse mesmo período, tinha míseros 500, mais ou menos. No século XII, uma das principais bibliotecas do mundo estava no Cairo, e ela catalogava, e aqui, um sublinhar aqui, catalogava. Catalogava 1.1 milhão de volumes. E por que eu sublinhei que catalogava? Porque ela já tinha um sistema de catalogação, coisa que no Ocidente estava se desenvolvendo ainda. Na Europa Ocidental, o único lugar que se distinguia do conjunto da Europa continental era a Espanha Islâmica, justamente, que tinha algumas bibliotecas com até mil vezes mais livros do que as demais bibliotecas do Ocidente. E qual era a literatura, digamos, mais popular da época? Que eram os livros que eram produzidos em maior número. O principal livro da época, digamos, o livro que a população que lia tinha em casa, era o Saltério. O Saltério é o livro dos Salmos. E olha que coisa interessante. O Saltério, ele era utilizado no culto, no culto não, desculpa, nos ofícios de certas ordens religiosas. Então, o dia para essas ordens, e não só para essas ordens, eu acho que era uma coisa um pouco mais expandida, né? Ele era dividido, ele é organizado, ele tem as horas, né? Chamadas horas. E em cada momento dessas horas, então, você utiliza o Saltério para fazer o seu ofício religioso. Parênteses, quem mora em Brasília e quer ter uma experiência do que é isso, se hospede no Mosteiro de São Bento. Você pode se hospedar no Mosteiro de São Bento, porque a hospitalidade é uma das... É parte do ministério dessa ordem. E quando você se hospeda lá, você pode participar dos ofícios religiosos. E os ofícios religiosos são organizados, né? Segundo essas horas, né? As terças, as sextas, as nonas, e não me lembro de toda a denominação. E aí, de fato, ele é bem centrado também no Saltério, ao canto, né? Inclusive, canto feito no estilo do Cantochão. Não é tão distante. Não é tão distante. Eu posso contar a própria experiência que eu utilizei o Saltério. Não sou dessa época antiga, mas ainda é uma época em que tinha a liturgia das horas. A liturgia das horas, exato. Às seis, ao meio-dia, às dezoito horas, antes de dormir. Então, tem o Saltério, aí você tem os três livros para cada tempo litúrgico, para fazer a liturgia das horas. Isso. Só para dizer, é algo concreto, algo real que ainda hoje existe na vida religiosa. Exato. E agora, olha que coisa interessante. O Saltério, ele organiza o tempo do dia e da semana. A legenda áurea, que, digamos, inaugura, ou é um dos elementos da fundação, de uma organização do calendário anual. Então, a gente pode ver uma espécie de complementaridade dessas duas coisas, né? Então, no dia e na semana, o tempo é organizado pelo Saltério, ou, digamos assim, ele é organizado e marcado pelo uso do Saltério, né? E no calendário anual, a legenda áurea cumpre a sua função organizando o tempo de conjunto. Então, olha o que seria a experiência de uma pessoa em viver em um tempo, assim, integralmente organizado, né? Claro, hoje a gente vive também, o nosso tempo não deixa de ser, ele não é desorganizado, né? Nós temos aí os nossos ciclos. Mas ele é um ciclo imposto por uma, ele não tem uma significação religiosa, transcendental. É uma coisa bastante, inclusive, não transcendental, que é o trabalho. Mas é interessante notar essa espécie de complementaridade entre o Saltério e a legenda, né? E o calendário litúrgico. Bem, voltando. O latim era a língua franca da cristandade, e por isso as obras mais importantes eram escritas e lidas nessa língua. Imperava soberanamente a leitura em voz alta. E isso é uma coisa muito interessante, né? A maior parte dos leitores, nesse período, era, na verdade, ouvinte, que escutava a leitura oralizada feita por um lector, ou por um leitor. Nesse período, mesmo os copistas nos escritórias, escritórias era o local, geralmente localizado no interior de um convento, em que se fazia as cópias dos textos. E a gente tem a ideia, né, quando a gente vê em filmes e tal, né, de uma coisa muito silenciosa. De fato, isso ocorreu depois. Mas ali, na primeira parte da Idade Média, na Alta Idade Média, mesmo ali, na verdade, o texto era oralizado para o sujeito copiar. Então, até, se eu não me engano, não sei se é o Legoff que fala, né, que é... Não, é o Fischer, no livro que eu li sobre a história da leitura, que ele fala que a gente tem essa imagem dos escritórios, né, o escritório, escritório, como um lugar silencioso, mas, na verdade, de início, eles eram extremamente barulhentos, né? E a leitura, por isso, também, era uma experiência fundamentalmente coletiva. Os locais privilegiados para a leitura eram os espaços de convivência. Igrejas, conventos, a corte, às vezes, abrigava, até algumas residências abrigavam também esse estilo de leitura, né, e escolas religiosas. Isso impunha algumas coisas interessantes, né, daí se desdobram algumas coisas interessantes. A leitura, especialmente a leitura literária, então, ela invocava, com muita frequência, recursos dramáticos. Então, imagina o sujeito que está lendo um texto lá, uma narrativa de gesta, né, um romance. Então, ele vai, provavelmente, fazer algum tipo de... se servir de algum tipo de recurso dramático, né? Só que isso também impunha uma leitura bastante fragmentária. Era uma leitura que era interrompida pela audiência, que solicitava esclarecimentos, e pelo próprio leitor, que procurava comentar o texto. Alguém levantou a mão aí? Ouviu um barulhinho? É... Não, né? Então tá. A senhora, a senhora. Eu levantei, professor. Pode falar, pode falar. Tudo bom, gente? Tudo bem. Boa tarde. Nessa parte que o professor está falando aí da leitura em voz alta, no livro do Jorge Minoá, de Jorge Minoá, História da Solidão e Solitários, tem um capítulo dedicado só a essa parte, onde ele fala que os copistas, sempre tem uma pessoa falando, lendo, porque, primeiro, não tinha pontuação, e, segundo, as palavras eram todas escritas juntas, não tinha espaço. Então, para os copistas ficavam melhor uma pessoa ter ouviu falar falando, porque eles iam ter a noção do que estava escrevendo e se perder, porque se fosse apenas transcrever o texto de um papel para outro, eles poderiam perder esse escrito por conta dessa falta de pontuação e a escrita ser toda sem espaço entre as letras. Também é um livro muito bom, ele fala bastante sobre essa questão que o senhor estava falando nisso, na formação dos santos, que estavam aqui no deserto, também dessas classes aristocráticas, também algumas pessoas saíam, e também uma parte muito interessante que ele fala, dessa construção dos santos, era como para construir uma santidade feminina, era bem mais complicado todo o processo, por causa da questão da histeria, de poderem estar tendo visões dominadas pelo demônio, e aquela coisa toda, né? Mas, era assim, com relação à leitura e voz alta, eu também me empolgando e falo de outros temas. Não, que é isso, excelente sua participação. História da Solidão e o que? Que você falou, História da Solidão? É, História da Solidão e dos Solitários. E dos Solitários, nossa, vou procurar. Já adorei o título, já. Só interessante que eu comprei, pensando uma coisa, e quando eu comecei a ler, é outra coisa. É outra coisa. É interessante que ele fala, né, porque vocês estão falando sempre na questão da revolução das coisas, que a igreja ficou muito consternada quando essas leituras em voz alta passaram a diminuição, porque as pessoas não se juntavam mais em grupos, e é quando começa a questão do solitário, né? Deles, dessas próprias pessoas que eles vivem em pausura e tal, cada vez se isolarem mais, e começar justamente essa questão de pausura, e da leitura individual, e do conhecimento individual que para eles era muito perigoso. Mas é isso mesmo, pode continuar, professor, desculpa. Que é isso, que é isso, desculpa de por nada. É, inclusive, na literatura que eu consultei, né, há esta tese, vou chamar de tese, porque ela já vinha em várias, mas não sei, né, de que justamente com a transição da leitura em voz alta, oralizada, e por isso coletiva, para uma leitura silenciosa, individual, né, começa a surgir com isso e também com outras práticas, como, por exemplo, a confissão auricular, que também se institui por esse período aí, quer dizer, a confissão que você faz ao pé do ouvido do padre, começa a surgir no Ocidente, digamos assim, a subjetividade do indivíduo. É uma subjetividade marcada pela individualidade. É uma hipótese interessantíssima, eu acho, para falar a verdade. Eu não sei, eu não consigo ainda endossá-la completamente, eu tenho as minhas reservas, mas eu acho que sim, eu acho que essa provavelmente foi um dos vetores dessa evolução, né, precisaria só pesar com outras coisas, como, por exemplo, o desenvolvimento de uma classe burguesa e do sentido de propriedade, isso também pode ter auxiliado, né. Bem, então, voltando aqui, então, justamente por conta do texto oralizado também, o texto literário era bastante flexível, né, nas palavras aqui do Fischer, que eu gostei, né, ele diz o seguinte, a obra literária era uma criação viva, não um documento fossilizado. Já, é bom porque a Janada já adiantou algumas coisas aqui, né, existiam dificuldades técnicas na época, e daí, inclusive, era que essas dificuldades que ela já citou, né, se impedia, digamos, do desenvolvimento de uma literatura, é, digamos, é escrita, né, então, vou citar aqui o Sergismundo Espina. As dificuldades materiais da produção literária, os processos técnicos da escrita, muito complicados, a raridade do pergaminho, isso que ela falou aí, que é o fato de que a escrita, ela não tinha espaço entre as letras, ela não tinha um sistema de pontuação, tornaram impraticada a formação de movimentos literários, o que explica o fato de ser a literatura da época eminentemente oral, e eu acrescentaria, eu acho, também eminentemente religiosa. A maior parte da população era analfabeta. Mesmo na época de Carlos Magno, a maioria dos clérigos era itinerante e analfabeta. Só que havia dois tipos de analfabetismo na Idade Média, precisamos considerar isso, né. Havia o analfabetismo daqueles que não dominavam nenhuma forma de leitura escrita, provavelmente a maior parte dos camponeses. Mas havia também um outro analfabetismo, que era daqueles que não dominavam o latim, mas que muitas vezes dominavam, escreviam e liam em suas línguas vernáculas. Daí, por exemplo, surge então a diferença entre o literate e o illiterate. O literate, fundamentalmente o clérico, é aqueles que liam e escreviam em latim. O illiterate não é propriamente o analfabeto, não é aquele que não tem acesso a nenhumas letras, mas é que não tem acesso às letras no latim. Uma coisa curiosa também que eu encontrei é que a leitura era concebida por muitos membros das camadas mais altas da sociedade como um ofício indigno de sua posição. E daí duas coisas derivam, né. Primeiro que eles se serviam da leitura apenas, desculpa, se serviam de padres e escribas, né, como membros de classe inferior, porque eles poderiam demitir-os quando eles quisessem. Mas daí também derivou uma coisa interessante, que como ela era uma coisa de segunda categoria, as mulheres, muitas vezes, desenvolviam a habilidade da leitura. Então havia, por exemplo, as mães que desenvolviam e que elas faziam, muitas vezes, a leitura, aquela leitura em voz alta, para o restante da família, elas ficavam responsáveis por ensinar algum rudimento de leitura escrita para os filhos. Então olha que coisa curiosa, né. Para a maioria dos homens comuns, por outro lado, o texto escrito possuía poderes sobrenaturais. Ele servia para invocar os deuses, os poderes celestiais, né, o poder dentro de uma relíquia. Entretanto, no século XIII, que é o século da publicação da legenda áurea, né, algumas mudanças importantes ocorreram. O Rafael já citou algumas, né, desenvolvimento do comércio, um processo de urbanização, florescimento da burguesia, que aspirava uma cultura letrada também, né, ampliação da educação e, consequentemente, o aumento do número de pessoas alfabetizadas, a consolidação da escolástica, que também desenvolve uma espécie de, uma forma própria da leitura. Nesse momento é que a gente começa a desenvolver os sistemas de indexação, o sistema de catalogação das obras, tem a expansão das livrarias e uma coisa que hoje pode parecer uma coisa banal, mas nesse momento se inventa os óculos. E acredito, os óculos foram uma invenção importante para o desenvolvimento da leitura. Porque a leitura, especialmente nos conventos, ela era realizada em ambientes de pouca iluminação. Então, as pessoas tinham muita dificuldade para realizar a leitura, né. Mas são três desenvolvimentos interligados entre si que vão impactar de forma decisiva a leitura nesse período. O aperfeiçoamento das técnicas de escrita, a leitura silenciosa e o florescimento de uma literatura em língua vernácula. No primeiro tópico, o aperfeiçoamento das técnicas escritas, o que a gente encontra aí? O desenvolvimento das letras minúsculas. A Janade falou dos espaços, falou aí antes também, mas há também uma coisa importante para a elegibilidade, que é as letras minúsculas. As letras minúsculas, elas te dão um desenho de uma palavra, elas te dão uma figura que nos ajuda a reconhecer visualmente a figura. Desculpa, a palavra. Isso acelera o processo de leitura. Coisa que as letras todas maiúsculas não fazem. Se uma palavra em maiúsculas tem o mesmo número de letras, a forma vai ser a mesma. O desenvolvimento do sistema de pontuação, que também não existia, então começam a aparecer os rudimentos do nosso sistema de pontuação. E a introdução dos espaços entre as palavras, que isola visualmente a palavra. A hegemonia da leitura silenciosa ainda vai levar séculos para se consolidar, mas ela começa a produzir frutos desde esse período. A leitura agora poderia ser realizada em um espaço privativo. Então, por exemplo, ela deixa de ser realizada apenas nos refeitórios, nas bibliotecas, nos escritórios, nos locais mais coletivos, e ela pode ser realizada no interior da cela do monge, por exemplo, para pensar no contexto religioso. O leitor agora pode realizar uma leitura mais contínua e fluida, livre das várias interrupções. Importante, era possível também ler em segredo, o que acabou por favorecer a leitura de textos heréticos. E o leitor também se tornava mais livre para determinar a sua leitura, porque ele podia ler em segredo. De conjunto, então, a leitura silenciosa acaba por favorecer a atividade intelectual mais concentrada e menos fragmentária. Então, as pessoas mais intelectualizadas liam poucos livros, mas liam esses livros repetidas vezes. Então, de modo que, digamos, isso favorece uma certa... a percepção de certos problemas, de certas contradições, uma espécie de exercício mais concentrado de leitura. Então, com o desenvolvimento dessa leitura silenciosa, há um correspondente desenvolvimento da habilidade de leitura, muito importante. E, por fim, há nesse período também o florescimento da literatura em língua vernácula. Por tudo aquilo que nós falamos, desenvolvimento da urbanização, do comércio, se expande a produção em língua vernácula. Primeiro, para registros contábeis, por razões, digamos assim, comerciais. Mas é claro que daí também se desenvolve uma literatura em língua vernácula. E a legenda áurea é beneficiada por essa nova circunstância. Porque, muito cedo, ela conhece traduções para várias outras línguas. Bem... E aí Obrigado.